Da glória a Deus, o inimigo de nossa alma vive fazendo covas pra lá e pra cá e torcendo por um descuido nosso quer nos ver caindo dentro de uma delas mas ele pensa que a gente se esquece do que está escrito nas santas escrituras A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos Portanto, quem está nesta senda divinal que é Cristo Jesus e não deixa de seguir seus estatutos e obedecer aos seus santos preceitos e mandamentos jamais tropeçará em pedra alguma deste mundo pois somos orientados por uma bússola chamada amor de Deus A nada temas e prossegue tua caminhada sabendo que sempre chegarás aos destinos que precisas alcançar aqui na terra e depois de tudo, da carreira vencida e missão cumprida receberás o prêmio que mais almejas que é a coroa da vida eterna lá nos mais altos céus Debaixo da justiça de Deus sempre será assim Os que perfuram sepulturas para um filho de Deus cair eles próprios serão sepultados ainda vivos nela porque assim tentaram fazer com o servo de Deus Davi porém nunca conseguiram e o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus também Por isso, fica firme aí na terra do teu sofrimento onde hoje comes o teu pão banhado por tuas lágrimas porque Cristo, o teu intercessor junto a Deus já elevou aos céus as tuas petições e fervorosas orações e tenhas uma absoluta certeza Deus já confirmou que virá ao teu encontro e que o inimigo será soterrado em suas próprias maldades e tentações Dá glória a Deus e creias que tudo dará certo na tua vida e que o inimigo será soterrado em suas próprias maldades e tentações